E aí mano, os Overwatch com os Lex Será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que não é uma ilusão? Será que o único like aqui não é a mãe do Drizzy? Talvez É... Posso parar de falar da minha musa Minha musa do verão Ela é minha musa do verão Calor no coração Drizzy, você deixa eu falar da sua mãe, Drizzy? Ah, eu tinha que estar de soldado Ahhhh Tem 30 segundos Dá tempo? Será? Não dá não né? Dá, dá, dá Não, não, daria se tivesse 30 segundos pra mim lá pro base Ah não, você tem que voltar e trocar, não, espera morrer Espera morrer Ou melhor, tenta não morrer Não, eu vou tentar levar o máximo que eu consigo agora 5, 4, 3, 2, 1 Keep calm and rip on Os adversários estão atacando Alguém vê o nome dos caras no time? É, o Aradio Pessoas normais Não, pessoas normais Tô indo com aquela ser algum próximo Recua, 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 tô muito defensivo aí tio Tem que segurar na portinha, segurar na portinha A portinha é o nosso ponto aqui E tem game Tem game Tem game de miss Tomper Ah, já Nossa, o que que eu vou tá fazendo ali, mano? Ih, rapaz Calma, calma que dá Tô indo pras costas Caralho Nossa, Stompers Ai, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Nossa, tô o time inteiro dos caras Deu não Não, não, recua, recua, recua Nossa, tô o time inteiro dos caras lá Vacilei mano Eu fui uma vez nas costas dele, podia ter levado pelo menos um ali Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, tem dois contestando lá Eu contestei e morri Eu vou no... congelado Vamo lá, vamo lá Tô fora, tô fora, se você precisar que eu pise, grita Vou no Rein, vou no Rein Bosta Como ainda deu pra farmar um pouco da ult lá Não gasta ult não Já tô 48 aqui Já troca pro... pro soldado Não, agora não Naquele ponto ali eu tinha jantado o soldado A gente precisava de um segundo healer de bust E tem ult dos caras aí, ó Boa, boa castanha Ah mano, vai tomar no cu, velho Ah, que merda Alguém perto da carga aí? O Reinheart... Gente, aqui na carga tem 3 leis Ah, não tem ninguém, calma Vamo agrupar Tô sozinho 91 de ult aí Agrupem-se comigo Se agrupar, mano Eles vão... eles vão combar a ult Ah, não, não é possível Tô de ult Dez Nossa Bata esse porcão aí, ô Nossa Tô conseguindo me aproximar dos caras, velho Tô conseguindo me aproximar dos caras, velho Tô conseguindo me aproximar dos caras, velho Gain de morto Ae! Ate morto, boa! Da esquerda, Pedro. Porcão e gain de novo, meu tio. Tô com o morto. Tô no Goshi, fugi. Ah! Tinha um cara atrás da delegacia, eu não vi. Vamos aí, seguramos bem nesse ponto. Ele tá quase morto. Boa time. Eu tô batendo só pra ele. Eles vão reagrupar, não vão não? Não. Matei o Lúcio. Consigo pular costas pro ult, hein? Volta, 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 volta. Volta, não esquece a carga. É. Eles estão quase, vamos tentar ganhar o máximo tempo aqui. O Gange vai ultar, mano. Ó, tão vindo. Tá vindo os quatro ali, ó. Lá no fundo. O Gange tá esperando lá em cima, ele não veio pra cima de mim. Ele vai avançar agora, ele vai avançar junto com o time. Ele veio pra cima de mim agora. Opa, corri. Corri, 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 corri. Em cima, Gange em cima. Ah, filha da puta. Pô, que eu me rocou do lado. Gange tá quase morto, mano. Meia vida, meia vida. Boa esse bloco. Levei o Lúcio, levei o Lúcio. Lutei pra levar o Lúcio. Alguém a gente foi pegar a vida, alguém a gente foi pegar a vida. Porcão dentro do bar. Tem o porcão no bar aí. Porcão no bar me pegou, tá muito meado. Tá com um quarto de vida. Ele já tomou um suquinho já. Pô, o Lucas matando pra caralho, velho. Vamos esculachar! Puta, boa esculachada. Tô aí. 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 Segura a carga, segura a carga, segura a carga. Tô de olho. Tô pra Chief. Atrás de ser o Reaper pra Chief. Fugi. O porcão tá aqui. 30 segundos, vai galera. Ih, Pharah. RIP. 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 FARA, hein. O RIP. Tô quase matando a Pharah. Tô com a porcaria de um... Tentando tirando ele. Tentando tirando ele. Peguei o RIP. Peguei o RIP. Tô levando o hit aqui do Reinhardt. Matei a Pharah, matei a Pharah. Matei a Pharah. Matei a Pharah, matei a Pharah. Matei a Pharah. Ah, me levou, velho. Tentei pro RIP pra trás. Ganhamos. Aê, caralho. Linda. Atário. Puta, ia levar os dois, mano. Rapaz, que pertidão, hein. Puta que pariu. É, mano. Seguramos bem, até. Tinha que os caras iam levar mais longe. Aqui é fácil de levar. Vambora. Pô, aqui eles tão sem Zarya, mano. Não dá pra jogar de boa, de... Criva. Tô sem Pharah. Puta, sem heal, mano. Não, tem healer? Puta, não. Precisa mudar essa comp aí. Puta, perco... Querem que eu troque? Boa. Boa. A morte caminha... O Molos fez essa pela galera. Hehehehe. 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 Elegemos o Molos como healer. Combate. Melhor negros molos. Melhor negros molos. Vão atacar nossos inimigos com seus pontos mais fracos. A gente tá aqui na direita, mano. Nossa, eu devo imaginar. O Cauê deve estar muito puto. Ele deve estar muito puto porque ele tava louco pra jogar, velho. Faz umas duas horas. Hehehehe. Ele que chamou. Ele que chamou. Pega até. Manda pra ele. Mano, já ganhamos duas aqui. Hehehehe. 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 Ele tá pedrinho. Hehehehe. Pedrinho, pedrinho. Emocionou. Cala. É só pra chegar rápido aqui, ó. Você perdeu o escudo mais rápido? Entendi. Boa estratégia. Isso. Bom que você tá começando a entender minha estratégia. Nossa, tá acabando muito rápido o bagulho da Ziva, mano. Fui em cima. Fui em cima. Tô nas costas, hein. Tá todo mundo na direita aqui. Tô na direita. Tô nas cotas, mano. Ah, me viu. Botou escutando a minha cara aqui. Correndo. Corre, nega aí, caralho. Socorro, né? Hehehehe. Hehehehe. Vem congelou, protege. Nossa senhora. Mas esse porco não me levou agora. Só por Deus, irmão. Ó, mano. Tem muita gente aqui na direita. Eu vou formar o ult. Eu vou comer esses filhos da puta. Eles tão sem high heart, né? Não. Pedrinho, não. Pedrinho. Cuidado aí, Pedro. Tem Marte, tem Marte, tem Marte. Agora que eu vejo. Tá com o pé na cova. Ah, 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 ah. Pua, caralho. Ah! Vou dar volta. Vou dar volta neles aqui. Ai, caralho. Tava sem vida, velho. Tinha 20 vidas e o mundo desmitou. Não tava continuando. Vai mandar um desculpa aqui. Ah, não tem desculpa nesse jogo. Minha lâmina está pronta para ser ferrada. Pauza, eles voltaram. Minha habilidade suprema está quase pronta. Minha habilidade suprema está quase pronta. Minha habilidade suprema está quase pronta. Minha cura melhorada. O lúcio deles já foi. O lúcio já foi. Eu morri mais. A Marte, a Marte, a Marte, a Marte, a Marte, a Marte. Pega ela. Ah! Ah! Morri. O Hy-Heart matou. Tá com peido. Se encostar no Hy-Heart, ele morre. Vou lá. Eu to ou não precisa? Eu guardo. Segura, segura. Segura um pouco. Eu tô com ult também. Eu vou manter. Tô usando uma emergência. Ó, tamo aqui. Tamo aqui. Tamo aqui. Tô no ponto. O Porco e a May estão lá à esquerda aí. Matei a May. Matei a May. A Marte também. A Marte também. Nossa, ultou. Pronto. Morreram três. Valeu, nossa. Ripper pelo ar. Morto, boa. Matamos, pegamos. Matamos o Porco. Porco, morto. Matamos, matamos, matamos. Pega, pega, pega. Boa, 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 boa. Ah, sério que ela segurou. Ah, filha da puta. Morda. Mercy morta. Morreu. Morta. Não pegamos? Não, não. A mina congelou dentro na hora. Ah, GG. Melhor. Suavíssimo. Mas agora a gente leva. Já pega direto e já vai levando. Pegamos, pegamos, pegamos. Boa, boa, boa. Junta todo mundo, junta todo mundo. Vamos levar o máximo que a gente conseguir. Tira a parede, tira a parede. Me levei nisso daqui. Eu vou meter o teleporte. Pegar ele de Cosco do Ponte. Vamos ver se passar e dá carro. Caga, 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 galera. Três na carga, três na carga. Um só não, um só não. Mas a porra o mais rápido possível que a gente... Ah, o Reaper segurou da puta. Ele tá sem ult, hein. Matar o Reinhardt é ult nele. Hum, o Reaper me segurou. Matei o Luci. Mata o Reinhardt, mata o Reinhardt. Ai, ai, porco nas costas. Porco nas costas. Porco nas costas. Cuidado, cuidado. Puta nas costas ali dele. Pati. Eu tô morto, eu tô morto. Ele me pegou nas costas. Você tem a grupa. Mercy, vai na Mercy. Mercy, foca na Mercy, galera. Tá só uma seca. Não morri não, não morri não. Morri, eu morri. Eu morri também. Tá, calma. Vamos segurar, segura, segura. Mano, foca... Foca no Reinhardt pra eu tá, velho. Segura. O Reinhardt morre, cara. Porque não adianta matar o Reinhardt e o Mercy... Não, mas o Mercy morre pra mim é ult. É só atirar ele pra eu conseguir... Eu vou focar nele, eu vou focar nele. Ó, eu tô sem rua aqui. Ó, eu tô com a ult da Mei. Eu vou tá atrás deles com a ult da Mei. Nossa, eu tô muito medo. Vai com a sonha, vai com a sonha. Eu vou vim de cima, eu vou... Calma aí, calma aí. Não morri. Não morri, tá, galera? Segura aí. Tô vindo por cima aqui. Vou pular o Tano. Agorda, agorda, agorda. Vamo, vamo, vamo. Tira a parede, tira a parede, tira a parede, tira a parede. Eu vou ir pra trás, eu vou pra trás, mano. Quase morto. A Mercy morre. Bateu o Reinhardt. A Mercy. A Mercy, a Mercy. Ela já ultou, ela já ultou essa piranha. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega na Mei, pega na Mei. Aí. Troca não chegando em Reaper. Cheguei. Bateu o Luz. Pulei no Reinhardt. Reinhardt morto. Hum, atrás, atrás. Já dá pra tomar o Morro. Ah, como essa porra não morreu, velho? Tá todo mundo quase morto aí. Bora, 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 bora. Morte morta. Porco com o pé na cova. Preciso juntar... Ah, mano, que azar. Pode proteger agora. Tô com o ult, hein, time. Ah, o porco quase morto, mano. Eu da casinha na esquina, na direita. Tá quase morto. Eu matei o nerf. É. Tá todo mundo aqui por aí. Ah, a Mercy? A carga está em movimento. Junta, time. Tenta juntar. Tenta juntar, time. Ah, a Mame matou. Ah, fodeu, fodeu, fodeu. Tenta juntar, galera. Caralho, está muito perto da carga. Vamos juntar. Vamos combater, está com o bazoot. Tá fora. Tem ali, mas... Eu tô tentado. Ah, foi quase morto. A grupa, a grupa, galera. Calma. Aqui, calma, calma. Tá, 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 tá. Cheguei, cheguei. Ainda não tô, eu ainda não tô. Sumi, calma. Era eu. Ah, o River morreu. Merce, Merce morreu. Não, 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 não vou voltar. Boa. Ah, o Merce já ultou, tá? Mas a racha deles acabou. Acabou a racha. Acabou a racha. Reaper morto também. É nosso. Vem correr, GG. Tem. Tá, caralho. Tem mais round ou acabou? Acabou. Acabou. Nossa, que partida, hein? Começamos bem. Vou meter a cara de todo mundo na thumb, vou bater um milhão de views, que é nóis. Ah, não, eu ia cortar. A jogada da partida? Eu ia cortar e ainda não... É, esqueci. Nossa, quase acabei a gravação aqui. Vai ficar muito... A jogada da partida, tem que ter. O Marro ganhou a iluminação. Eita, o que é da partida? Três medalhas de ouro, cuzão. A obesa volta a atacar. Ó, não faz o que não, olha aí. Nossa. Cadê o que? Vai tirando o patinho. Sem que, cuzão. Caraca, que pouco canto. Ó. Ó. Melhor reaper sem que. Eu vou até votar no torfinho lá dos caras, mano. Eu também, no torfinho. Dá lendária pro torfinho, dá lendária. Vai, 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 torfinho, torfinho. Nossa, o Castanho é foda. É que a série voteu no inimigo, que egoísta, né, mano? Na moral. Eu não votei em mim, não. Votei no negro os molos. Ó, agradeço ao like aí que merece. Fui.